Voltando, governador, à pergunta do Fernando sobre o seu futuro político. Eu lembro que no segundo turno o senhor foi rapidamente à Brasília para demonstrar o seu posicionamento e isso gerou um certo mal-estar dentro do partido do senhor. Conversei com algumas lideranças que explicitaram esse mal-estar. Esse mal-estar foi desfeito, o ambiente está bom, alguns analistas até cravavam que o senhor poderia migrar para a União Brasil. Isso pode acontecer? O senhor vai continuar? Qual vai ser o seu futuro pessoal, qual é o seu plano a partir do dia 1º de janeiro? Diego, o meu plano agora é cuidar da minha família. Minha esposa está me acompanhando aqui, a Lu, minha companheira de 28 anos. Então, eu vou me dedicar aos meus filhos, que já tenho duas mulheres e um adolescente, enfim, focar um pouco na família que foi fundamental para eu chegar até aqui. Eu me orgulho da minha trajetória, eu tenho 48 anos de idade, governo o maior estado do Brasil, saio de cabeça erguida dessa eleição, com o sentimento do dever cumprido, com o sentimento que eu estou entregando um estado muito melhor do que a gente recebeu lá atrás, com avanços importantes em todas as áreas. E a minha prioridade agora é me dedicar à família, estar mais próximo dos meus filhos e, com calma, estar aberto para novos projetos, na iniciativa privada, ouvindo novas propostas, fazendo uma nova vida. Afinal de contas, eu estou desde os 20 anos dedicado à vida pública, tenho meus negócios privados, vivo dos meus negócios privados, mas quero agora experimentar, estou aberto para ouvir propostas aí, mas muito dedicado à família, fora nesse primeiro momento aqui da vida pública. E vai ficar no PSDB, então? Não tem essa história de migrar de partido? Não, não tenho nenhuma pretensão de sair do PSDB. Não tem essa história de migrar, não tem essa história de migrar.